Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, vou fazer um vídeo bem diferente aqui no canal hoje, tá? Ontem eu participei de uma live, né? Eu entrei no chat de uma live aí do nosso parceiro do canal aí do Linux Expert, tá pessoal? Do Jonathan lá e quem tava lá nada mais nada menos do que o Gabriel, né? Do canal Toca do Turks aí, tá pessoal? Esse canal, os últimos vídeos eu não tenho acompanhado muito, mas é um canal que eu gostava bastante de assistir, sempre acompanhei e ele costuma mostrar mais como que é a raiz do software livre, né? A raiz do Linux em si, né? Como que funciona ali no background mesmo ali, entendeu? O que que de fato acontece nas raízes, né? Dessa plataforma, tá? Então, eu me senti inspirado em fazer esse vídeo aqui porque eu fiquei muito curioso para entender melhor como funciona essa questão das licenças GPL, GPL2 e também do MIT e Apache, tá pessoal? Que são as licenças bem populares aí dentro desse segmento de soft, né? Livre, né? Open Source, tá? O que é soft livre, né? O que é soft open source, o que de fato representa cada uma dessas licenças e dessas nomenclaturas, né? O que que é ser um soft livre, né? É ser grátis, é ser free, né? O que que é um soft livre? É ter um código aberto? Então, muitas coisas aí, pessoal, me deixou integrado, né? Intrigado, né? Na verdade, porque, cara, é muita coisa ali, né? Que realmente faz, agora faz muito mais sentido, né? Até mesmo para mim, né? Entender. E na verdade, eu já até tinha um pensamento mais correto sobre essa questão de soft livre, mas eu não tinha total certeza, né? Mas aí, assistindo a live, né? Fui pesquisar mais termos, mais informações sobre isso e descobri bastante coisa legal. Bom, eu tô com o site aqui aberto, alguns sites, tá? O primeiro que a gente vai dar uma olhada é o site da Red Hat, né? Que, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores empresas, né? Que trabalha com o Linux hoje em dia. Tá, pessoal? Deixa eu tirar essa xícara daqui. Aí, dá uma melhorada aqui. Vou tomar um gole de café, né, gente? Senão não tem como a gente conversar, né? Bora despertar o célebre aí pra gente bater esse papo aqui, que vai ser interessante. Eu vou tentar ser o mais resumido possível aqui, tá? Mas, enfim, né? Conheço o Linux OS, né, pessoal? Enfim, o que é o Linux, tá, pessoal? A gente vai pular essa parte aqui e a gente vai direto pra essa pergunta aqui. O que é Linux, tá, pessoal? Bom, o Linux é o sistema operacional open source e ele foi criado em 1991 1991 e começou aí como um hobby, né? Um hobby aí pro seu criador, né? O Linux Torvids, né, pessoal? O Torvids, né? Quando ele estava na universidade, tá, pessoal? Quando ele estava lá na universidade, né? Ele queria criar uma versão alternativa, né, pessoal? Do sistema operacional, o Minix, né? Que, na época, eu acho que era bastante utilizado, né, era popular e tal, tinha ali também, é... Ele era baseado no design do Unix. O Unix, ele foi, assim, um propulsor de muitas tecnologias em questão de soft hoje em dia, tá? É que hoje muita gente fala pouco sobre o Unix, né, mas ele, sem dúvida, ele foi, assim, o propulsor... Eu acho que é um dos principais professores pra criação de diversas tecnologias envolvendo sistemas operacionais e softs, tá? Incluindo o próprio Linux, tá, pessoal? Ele meio que... Linux veio justamente por esse nome, tá? Porque o nome do criador é Linux, né? E aí ele queria criar um sistema operacional, né, baseado ali no Unix, tá, pessoal? Pegando um pouco dessa filosofia ali e tudo mais, né? E aí, meio que fizeram uma junção, tá? Mas o que que acontece? A treta hoje em dia, pessoal, que muita gente não sabe, eu vou tentar explicar aqui com as minhas palavras mesmo. A treta que reina hoje em dia é que o Linux, ele é um sistema operacional pra algumas pessoas, mas pra algumas ele não é. Ele é um kernel. Bom, se a gente fosse falar de Linux, de fato, sim, pessoal, ele é o kernel, o motor principal ali do sistema operacional. Só que como ele era um projeto, né, que ele era fundido ali com o projeto GNU, né, que esse sim era um sistema operacional completo, baseado no kernel Linux, então a gente teve aí toda essa treta aí até chegar no consenso, né, pra criar de fato aí toda a história do Linux em si. E o projeto GNU era um projeto totalmente diferente do Linux em si, quer dizer, estavam sempre juntos ali, se não me engano são dois criadores diferentes, eu não vou lembrar aqui de cabeça o nome, mas parece que teve até uma treta ali pra escolher o nome e tudo mais, né, mas aí no fim, enfim, acabou reinando aí o nome que a gente conhece hoje, né, o Linux, né, mas eu sei que teve uma treta aí nessa época pra decidir o nome do sistema operacional. O fato é que até hoje a gente reconhece o Linux como de fato um sistema operacional, mas eu acho que é um conceito meio errôneo que a gente tem, né, porque o Linux ele não é só um sistema operacional, na verdade ele é o sistema operacional, né, então ele não é um sistema operacional como o Windows, como o Mac, Android e iOS, ele é o sistema operacional. Quando eu falo que ele é o sistema operacional, eu tô dizendo que ele é basicamente o principal sistema operacional, sei lá, de uma distribuição, por exemplo. Ah, como assim? Deixa eu tentar explicar. Existem dezenas de distribuições baseadas em Linux, fechou? Existem diversos sistemas operacionais baseados em Linux. São as conhecidas distribuições Linux. E claro, cada uma dessas distribuições oferece uma versão específica do kernel. Normalmente elas tentam sempre ficar ali acompanhando as outras, por exemplo, as versões LTS, de cada uma dessas distribuições, elas tentam ali entregar a mesma versão do kernel, justamente por ser baseada numa base principal. Por exemplo, todas as distribuições que forem base Ubuntu, elas terão ali um ponto em comum que é entregar o kernel LTS. Então esse é o principal ponto em comum entre as versões LTS. Já nas versões que são Roll and Release, né, ou Roll and Release, não sei a pronúncia 100%, tá, pessoal? Então, é tipo o Mandiar, o Abaseart, né, ou até mesmo o Fedora, que não é Roll and Release, mas se encaixa nesse comparativo, que são distribuições que estão sempre atualizando e tudo mais, estão sempre recebendo as primeiras atualizações em primeiro ali, entendeu? Tá sempre recebendo. Tudo que sai de novo hoje tá recebendo, entendeu? É basicamente isso. Então essas aí, elas vão acabar trazendo sempre um kernel mais novo. Ou seja, digamos que o kernel mais recente hoje seja o 6.10, né? Que tá começando a surgir aí vários vídeos sobre ele. Ele vai começar a ser o kernel principal pra essas distribuições, tá? Já no LTS, todas as distribuições que são baseadas em distros LTS, eles vão trazer o kernel LTS. Então esse aí é o ponto em comum nessas categorias, tá? Enfim, tentei resumir pra vocês mais ou menos o que é o Linux pra gente, né, como comunidade, como a gente enxerga o Linux hoje em dia. Só que é um conceito muito mais complexo que isso, tá? Aqui a gente tem, aqui nesse site da Red Hat, tem bastante coisa legal, bastante informação que dá pra você ler. Eu não vou me aprofundar nesses textos aqui, eu vou apenas captar alguns pontos focais aqui pra gente discutir esse assunto, tá? Então a gente tem aqui, ó, qual a diferença entre Linux e GNU Linux. Então essa treta aí que eu tinha falado pra vocês no início, que o Linux nada mais é do que o kernel, né, o núcleo do sistema. Então quando eu falo que o Linux ele é o sistema operacional, eu tô dizendo pra você que o Linux basicamente ele é o sistema primário ali, né, o sistema operacional primário. Ele é o kernel, ele é o cara que gerencia a comunicação, né. Assim como o Windows tem o seu próprio kernel, né, é o núcleo do sistema. E já o GNU Linux, ele é um sistema operacional completo, é aquilo que eu tinha falado, né. O GNU Linux, ele veio pra usar o kernel Linux como seu kernel principal, né, como seu motor, né, como seu motor ali, né, digamos que seja isso. E aí teve essa treta lá, né, pra ver aí como que se... Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu sei que teve uma treta, já ouvi muito conteúdo sobre isso. Pra ver como que iria se chamar, né, todo esse projeto aí. No fim acabou vencendo, né, o Linux acabou reinando aí, justamente porque foi o Linux Store que criou. Daí como ele era o kernel base pra esses sistemas operacionais, como o próprio GNU, e entre outros que veio surgindo aí de uma... Dessas décadas pra cá, depois disso aí. Né, então ele acabou reinando, né, esse nome aí, Linux, que é o que a gente conhece hoje. Mas é igual eu falei pra vocês, galera, distribuições Linux são sistemas operacionais baseados em Linux, tá. É isso que eu tô tentando explicar aqui, tá. Eu não sou muito bom pra explicar esse tipo de coisa, tá, gente. Eu li muita coisa, né, tentei decorar várias coisas aqui, mas eu tive que, como vocês estão vendo aí, né, deixar aberto aí, porque não tem como. É muita informação, tá. Mas basicamente o resumo é esse. Galera, o Linux não é um sistema operacional. O Linux, ele é o sistema operacional, o kernel, que gerencia a comunicação de hardware entre as distribuições Linux, que são baseadas no kernel Linux. E ponto, galera. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho de como funciona essas licenças aí do soft open source e soft livre, né. Deixa eu tentar passar pra vocês mais ou menos o que eu entendi das pesquisas que eu fiz. Primeiro, a gente sabe que o kernel Linux, ele é o kernel, ele é o motor, né, pra essas distribuições. Só que aí a gente entra numa coisa muito interessante, porque quando a gente fala em software livre, open source e Linux, a gente já pensa que tudo tem que ser grátis. Então esse é um ponto que eu queria focar aqui nessa discussão, porque é uma coisa que eu vi o Gabriel do Toca do Toca do Toca comentar lá na live. E uma coisa que eu concordo até, porque, por exemplo, muita gente tá criticando, por exemplo, o Zorio 1S por vender a versão Pro. A Canonico por vender a versão Pro do Ubuntu. Por exemplo, cara, as licenças que existem hoje, né, elas são justamente pra dar essa liberdade, né, pro criador daquele código, por exemplo. Linux é mantido pela comunidade, tem várias distribuições que são mantidas por comunidade. Mas as licenças permitem que o criador de uma distribuição, de uma distribuição que é baseada no kernel Linux, ele possa escolher. Porque se esse software vai ser livre, free, entendeu, e se vai ter, ou se vai ser pago. Então é uma escolha do desenvolvedor em vender ou não, em cobrar ou não, por um produto baseado em Linux, em software livre. Então é uma escolha. Mas eu acho que o que tá pesando mais hoje em dia, não que tá pesando, mas que tem forçado muitos desenvolvedores a manter seus projetos grátis. E até mesmo passar dificuldades pra manter um projeto grátis, é justamente aquela cobrança que tem da comunidade. Porque o usuário, sempre que ele puder escolher, ele vai escolher o grátis. Ele vai escolher o grátis. Não adianta, tem gente que craqueia o Windows até hoje. Porque não quer comprar uma licença na GVG Mall, na Case Fun, seja lá qual for a empresa que venda aí, licenças OEM, que são licenças baratas. A diferença, cara, de uma licença OEM pra uma licença digital, é que a digital, normalmente tu consegue ela se cadastrando no Insider, né? Vinculada à tua conta. A OEM, ela vem instalada na BIOS, na placa. Então quando tu instala o Windows, ele vai e vincula essa licença ao hardware, ao sistema operacional. E aí se tu logar também com tua conta, essa licença, ela vai passar a ser vinculada na sua conta. Então existe uma diferença muito grande, tá? Entre licença digital, uma licença, uma chave local, né? Que você compra ali. E a licença OEM que vem de fábrica. Então a gente tem essa treta aí também, que a galera confunde muito. E é isso que eu tô falando. Porque a galera, ela sempre vai querer que o software seja grátis. É claro, quem não quer? Quem não quer que seja grátis? Eu gostaria que tudo fosse grátis. Mas hoje, eu como criador de conteúdo, eu vejo que não é fácil manter um projeto. Não é fácil manter um canal funcionando. Não é fácil gravar vídeos, adquirir equipamentos pra gravar. Eu sei da dificuldade. Então hoje eu penso tanto como usuário, né? Mas também eu penso como empresário. Claro que vai demorar pra mim chegar lá, né? E eu nem sei se todo mundo consegue alcançar isso através do YouTube. Mas eu sei que é totalmente possível, né? Não do YouTube, depender do YouTube. Mas talvez através do YouTube conseguir abrir algum negócio. Talvez uma empresa virtual. Alguma coisa que tu consiga desenvolver. Algum projeto que tu consiga vender pra alguém. Oferecer um serviço bacana. Adquirir um público. Uma audiência. Onde tu consiga gerar um produto que tu vai conseguir viver daquilo ali. Então eu sei que é totalmente possível isso. Então hoje eu penso mais pelos dois lados. Eu tento equilibrar os dois pensamentos. Sim, tem muita coisa aí que eu acho que deveria sim ter uma versão free. Entendeu? Eu acho que o próprio Windows deveria ter uma versão mais capada pro usuário doméstico. Mesmo que fosse mais barato. Eu acho que a Microsoft só teria a ganhar. Se ela lançasse uma versão do Windows que não tivesse os mesmos recursos que o... O Windows 11 que o Windows 10 Pro tem. Porque o Home é quase o mesmo preço. Entendeu? Eu seria totalmente a favor se ela tirasse o BitLocker. Que é uma tecnologia fantástica da versão Pro do Windows. E que sem dúvida vale a pena pagar pra ter. Que é um sistema de criptografia de dados que tu não consegue quebrar, cara. É muito difícil tu quebrar um BitLocker. Se tu pegar um disco do Windows que tenha o Windows lá criptografado através do BitLocker. É muito difícil tu quebrar. Eu já tentei e não consegui. Com diversos softs aí pra fazer backup de dados de cliente, cara. Não dá. Às vezes tu também acha um computador no ferro velho. Cara, eu já mexi muito com o hardware. Então, às vezes a gente pegava sucata no ferro velho, disco rígido e tudo mais. E alguns vinha com criptografia de dados. Até mesmo aquela criptografia da BIOS mesmo. É muito difícil quebrar. Então, eu acho que a Microsoft só teria que ganhar se ela fizesse uma versão do Windows Free. Mas capada ali só pro usuário doméstico. Com os principais serviços e tudo mais. Com as principais tecnologias de segurança ali. Tudo mais. Mas que fosse mais acessível pro usuário. E... O que que acontece? Voltando a falar aqui da questão do soft livre. A galera, ela sempre vai esperar que um soft livre seja grátis. Só que soft livre, cara, e open source não significa que vai ser grátis. Significa que o código vai ser aberto. Pra ser compartilhado. Pra outras pessoas trabalharem nesse código. E desenvolverem projetos através desse código. Então, não é porque tem um código de um projeto aqui. Digamos que tem um kernel ali 6.6. Não é porque ele tem um kernel 6.6 ali que todo mundo pode trabalhar nele. E que todo mundo é obrigado a mantê-lo igual. Então, esse é o segredo. É porque que a Tuxedo tem um kernel 6.5 e eles modificaram. O kernel customizado. Por que que o KSOS tem um kernel customizado? Por que que tem um kernel Zen? O ZenMode. Por que que tem kernel de baixa latência? Pra distribuições que trabalham com o Home Studio. O Bunt Studio, por exemplo. Tem o próprio kernel ali de baixa latência. Por isso, galera. Entendeu? Que é pra galera conseguir customizar esses kernos. Esses softwares. De acordo com as suas necessidades. Pra atingir um determinado tipo de público. Mas isso não significa que tem que ser grátis. Não significa que vai ser grátis. Não é obrigação dos aplicativos de Linux serem grátis. Na verdade, é uma opção dos desenvolvedores. É claro que existem diversas coisas por trás ali que tem que ser analisada. Como eu já falei. As próprias licenças. Cada licença tem permissões específicas pra isso. Então, é uma coisa bem interessante da gente discutir até mesmo em live. É por isso que eu vou convidar o Gabriel pra gente conversar sobre isso. Porque eu não entendi completamente. Mas o básico que eu pesquisei aqui, estudei. Já vai servir pra gente abrir esse caminhão aqui nesse vídeo. Eu não sou expert em Linux, tá galera? Eu sou um usuário iniciante. Então, por isso que tá tudo aberto aqui. Mas a gente tem aqui alguns sites que a gente pode, por exemplo. Aqui, ó. Pra recomendar pra vocês darem uma lida aí depois. Eu também tô lendo algumas coisas a respeito. Ou ainda não consegui, tá? Ver tudo. Eu só dei uma olhadinha por cima mesmo, pesquisando. Mas aqui a gente tem também as empresas que são apoiadores dessa SPDX, né? Linux Foundation Projects, né? Então, aqui a gente tem as principais apoiadoras desses projetos, né? Que são baseados em Linux. Se não me engano, isso aqui também é uma licença, tá? É um tipo de licença, tá? Bom, o SPDX é organizado em áreas de interesses e perfis focados em necessidades específicas dos usuários, tá? Então, a gente tem aqui, ó. SPDX licenças, SPDX security, SPDX data, ou seja, pra dados, né? Tem builds e tem lite, né? E tem agora AI, né? IA? Não, não é IA. É AI. Isso aqui é do manjo, tá, pessoal? Mas, enfim, tem muita coisa aqui que realmente preciso estudar e trazer um outro vídeo pra vocês mais detalhada. Mas são sites que vocês podem pesquisar, tá? Sobre essa questão das licenças. Tem esse aqui e tem esse aqui, ó. Projetos e Comunidades. Então, aqui ele vai abordar, tá? Então, ele te dá uma breve introdução aqui, né? Se você estiver contribuindo ou estendendo o projeto existente, é quase sempre mais fácil continuar usando a licença desse projeto. Ou seja, porque daí tu não vai precisar escolher a licença. Tu não vai precisar pesquisar qual que é a melhor licença. Tu pode manter a licença de um projeto. Se tu se baseou em um software de alguém que é de código aberto pra criar um outro software pra você, pra você oferecer de serviço pra alguém, você pode manter a licença do projeto que já existe, né? Ou você pode mudar, migrar a licença. É claro que migrar dá sempre mais trabalho, né? Como o Gabriel tinha até falado na live aí. Então, o mais comum é você manter. Só que aqui ele vai te dar, ó. Algumas comunidades tem fortes preferências por licenças específicas. Então, aí você consegue, né? O soft open source, você consegue ter essa livre escolha, né? Qual licença você vai aplicar ao seu soft, no seu código, né? E aí cada uma dessa licença tem suas próprias permissões e especificações, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, né? Mas o que eu queria desmitificar pra vocês é que essa ideia de que soft livre tem que ser grátis é uma ilusão de ótica que todo mundo tem, tá? Eu já tive isso durante muito tempo. Só que depois que eu comecei a aprender um pouco mais como o Linux funciona de fato, o que é o Linux em si de fato, eu sei que ninguém tem a obrigação de criar uma distribuição e deixar ela de graça pra ninguém, tá? Simples assim, cara. É uma opção, beleza? Pelo menos é o que eu acredito no momento, tá? Eu não acho que o Zorin tá errado por ter uma versão paga. Eu não acho que a Canonico tá errado por ter uma versão Pro do Ubuntu, tá? Afinal de conto, cara, você paga pelo suporte. O Windows também você paga pelo suporte. E o fato de você ter que pagar por uma licença, tá cada vez ficando mais... Como é que eu falo? Uma licença única. Tá cada vez ficando mais enviável pra Microsoft. Por quê? Porque é muito difícil controlar isso. A galera consegue craquear o sistema. Então, ela tá começando a pensar em plano de assinatura por isso, cara. Porque daí tu assina com teu e-mail e não tem erro. Entendeu? E eu, sinceramente, cara, eu sou a favor. Entendeu? Eu sou a favor. A menos que a Microsoft mude, por exemplo. O cara compra a licença e tem que ser vinculado a um e-mail. Pra mim é bem melhor do que uma chave OEM, do que uma chave... Tudo bem, a chave OEM dá pra ser mantida porque depende das fabricantes, né? Estar lá nos seus equipamentos. Beleza, eu acho que dois tipos de licenças que a Microsoft iria fazer sucesso com os usuários é justamente manter a licença OEM e a licença vinculada a uma conta de e-mail ou CPF. Acabou. Não tem erro, cara. Porque querendo ou não, cara, tu vai na GVG Mall, tu compra uma licença aí, né? Tu recebe no teu e-mail. E se alguém hackear teu e-mail? Você perdeu a licença, cara. Alguém vai duplicar essa licença e vai usar em outra máquina aí. Então não é uma coisa também que é segura. Por mais que a licença seja válida, não é segura pro usuário, né? Então, eu acho que se o cara conseguir... Apesar que dá pra você comprar também a licença lá e vincular na conta do mesmo jeito. Então, de qualquer forma, você tá assegurado de certa forma, né? Porque mesmo se você comprar uma chave de algum site aleatório aí e vincular ela no teu e-mail, tu consegue hoje em dia, né? Então, essa forma que a Microsoft fez de tu poder vincular a licença ao e-mail é muito prático pro lado da Microsoft, né? Já no Linux é diferente, né? Os caras, eles não têm uma telemetria pra saber quantas pessoas utilizam suas distribuições. Eles não têm acesso a nenhum dado do usuário. Na maioria das vezes, os únicos dados colhidos são pra diagnósticos de hardware. Algumas distros que fazem isso, não são todas, né? Eu acho que o Big, por exemplo, não faz isso. Eu acho que até o Linux Mint não faz esse lance de colher dados do usuário, né? De hardware. Diagnóstico de hardware ali pra saber se teve erro no sistema, que tipo de hardware deu erro. Então, poucas distribuições colhem dados do usuário. Só que, se você for ver por esse lado, cara, se você for pensar somente no lado do usuário, cara, o usuário tá pouco se... Entendeu? Eu não vou nem falar a palavra aqui. Tá pouco se lixando, cara, pro desenvolvedor. Ele só quer baixar e usar e quer que seja perfeito. Ele não vai fazer doação, ele não vai comprar, ele não quer pagar, ele não quer apoiar, ele não quer divulgar, ele não quer fazer merda nenhuma, cara. Ele só quer usar. Então, você que é desenvolvedor, você vai ficar pensando somente no usuário? Como é que tu vai manter um projeto funcionando, cara? Uma distribuição do port do Big Linux, por exemplo, vocês pensam que é fácil manter? Com o tanto de usuários que eles têm? E aí você acha injusto se daqui a um ano o Bruno falasse Poxa, agora a gente quer uma versão paga e uma versão grátis do Big Linux. Você acharia que é um crime? Cara, não é, mano. Não é. São poucos projetos, cara, que sobrevivem hoje de doações. São poucos. Somente projetos muito famosos que sobrevivem de doações hoje. O resto, cara, ou o cara começa de alguma forma a cobrar, talvez pelo suporte, por uma versão Pro, por uma feature específica do sistema. Ou morre, cara. Demora. Demora, mas morre, cara. Demora. Por que o Big Linux ficou um tempo fora do mercado? Um tempo fora de... Ninguém falava mais do Big. Por quê? Porque o Bruno teve diversos problemas de saúde aí. Se você for pesquisar, você vai ver que ele teve diversos problemas. Passou por problemas de saúde. Talvez até problemas financeiros. E o Big ficou parado, cara. E aí? Quem que ajudou ele? Você que é usuário do Big hoje. Quantos reais você mandou pra ele? Um real e cinquenta centavos. Quantos, cara? Quantos você mandou? Ou quantos códigos você mandou pra ele depois? Pra melhorar alguma coisa lá no Big? Nenhum, né? É. Eu não mandei nenhum. Eu posso falar. Agora que eu tô começando a, de vez em quando, mandar algumas doações. Tem um tempo que eu não mando. Tem uns três meses que eu não mando doações. Pra eles lá. Né? E confesso, né? Depois de algumas tretas que a gente teve com o projeto aí. Envolvendo alguns desenvolvedores. Sim, cara. Eu fiquei meio receioso, né? Do que fazer. Né? Do que que eu tava apoiando. Só que eu tenho que parar pra pensar também. Que o Big, ele é um conjunto. Ele é um conjunto de pessoas. É uma comunidade. Não é só o Bruno e não é só a equipe dele. Entendeu? Então é isso, cara. Tudo depende de como você enxerga essa questão do mercado de software livre. De Linux tecnologia. O que que é prioridade pra você. O que que vale a pena não apoiar. O que que você acha que é viável. O que que você acha que vai ter futuro. Eu acho que o Big tem potencial pra conquistar as marcas. Eu por mim, a Asus, a Lenovo, venderia computadores com o Big Linux instalado, cara. Porque é uma distribuição muito mais preparada pro usuário final. Ela é muito mais preparada. Ela ensina o usuário a instalar o sistema. Coisa que hoje em dia só o Windows faz, cara. Não tem outra, cara. Me diz outra distribuição que ensina o usuário a instalar o sistema. Tirando o Windows. Que não é uma distro Linux, né? Nenhuma, cara. O Big Linux ensina. Tem três opções de instalação e ele te explica exatamente qual que é a diferença entre elas. Qual que é o melhor formato pro usuário. Quais os benefícios de cada formato. Entendeu? E aí a galera não quer apoiar um projeto como esse. Pior, né? Se o Bruno um dia resolvesse cobrar, provavelmente ele seria cancelado. Ele seria detonado, cara. Iriam excluir ele da comunidade Linux. Pode ter certeza. Mas enfim. Eu fiz uma apresentação aqui pra vocês. Pra gente ler junto e tentar discutir mais algumas coisas antes de finalizar o vídeo. Sobre essa questão das licenças, né? Então, bora lá. Maravilha. Então, tem aqui. Licenças além da GPL para software livre. Como funciona o licenciamento de software open source. Então, eu fiz um resuminho, né? Pedi pra IA me ajudar a fazer um resuminho pra gente poder discutir aqui. Então, quais as permissões que podem ser aplicadas, né? Bom, a GNU, que significa General Public License, tá? Eu acho que essa pronúncia correta em inglês, tá? É uma das licenças mais conhecidas para software livre, mas não a única. Bom, existem diversas outras licenças que permitem a criação e distribuição de software livre. Cada uma com suas próprias características e restrições, tá? Que é aquilo que eu falei. O usuário, ele pode desenvolver em cima de um software open source, de um código aberto ali. Desenvolver um projeto, um software, né? Ele pode aderir essa licença aqui, a GPL, que é uma das mais comuns aí. E também, a maioria dos projetos que já existem, elas estão licenciadas sobre a licença GPL. É o GPL2 aí. E aí, o cara pode manter a licença, né? Ou ele pode simplesmente migrar a licença, talvez para adicionar alguma permissão ou para excluir uma permissão. Porque a licença, tu não pode modificar. Mas tu pode migrar de licença. Porque migrando, tu consegue tirar permissões ou adicionar permissões. Mas tu não pode modificar uma licença. É basicamente isso, tá? As principais licenças, além da GPL, incluem a licença MIT, né? É uma das licenças que eu acho que o Gabriel tinha comentado lá na live do Nucle Expert, né? Uma das licenças mais permissivas, permitindo praticamente qualquer uso, modificação e distribuição do software. Desde que a atribuição original seja mantida. É muito popular em projetos pequenos e bibliotecas, né? E a gente tem a Apache, também bastante permissiva, mas com algumas cláusulas adicionais sobre patentes e marcas registradas. Oferece um bom equilíbrio entre liberdade e proteção para o desenvolvedor. Eu acho que tem até alguns projetos hoje em dia que estão migrando para o Apache, o Apache. Licença BSD, existem várias versões, BSD, 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 né? O BSD, BSD2 Clause, BSD3 Clause, mas todas são bastante permissivas, permitindo a redistribuição e modificação do software, geralmente com a exigência de manter a atribuição original. E tem a licença Mozilla Publish License, a MPL, desenvolvida pela Mozilla Foundation, né? A MPL é um pouco mais restritiva que as licenças MIT e EPC, mas ainda permite criação de software proprietário com base em código licenciado pela MPL, desde que a parte derivada seja distribuída sobre a mesma licença. Ou seja, você precisa, você pode adicionar, migrar licenças e tudo mais, mas a maioria delas exige que você mantenha a atribuição original do projeto primário ali, né? Do software primário, né? Enfim, da licença original, no caso, né? Tu vai ter que manter algumas atribuições, mas tu tem as que são totalmente permissivas, né? Onde tu vai poder desenvolver, fazer o que tu quiser com aquele código ali, redistribuir ele de graça, cobrando o que tu quiser. Enfim, vamos pra mais um aqui. Tem outras licenças menos comuns, mas ainda relevantes, que são a licença AGPL, né? Ou After General Publish License, né? Uma variação da AGPL. A AGPL exige que as modificações feitas em um software licenciado sobre a AGPL sejam disponibilizadas sobre a mesma licença, né? Mesmo quando o software é usado em um servidor e acessado pela rede. Tem a licença LGPL, né? Que é a Lesson Generated Publish License, né? Outra variação aí da AGPL. A AGPL permite que partes de um software licenciado sobre a AGPL sejam vinculadas a um software proprietário, desde que a parte licenciada sobre a AGPL continue disponível sobre os mesmos termos, tá? Essas duas aqui eu não conheço quase nada, tá? Então eu não vou me aprofundar muito não. Mas eu só queria compartilhar pra vocês essa pesquisa aqui que eu fiz, tá? Basicamente isso. E aí muitos desenvolvedores vão cair naquele dilema, né? Qual licença escolher? A escolha da licença depende de diversos fatores, como nível de permissividade, né? Nível de permissão. Se você deseja que seu software seja amplamente utilizado e modificado, uma licença mais permissível como a MIT ou APES pode ser mais adequada. Porque são licenças mais liberais, né? Onde tu vai ter mais liberdade, né? Tu vai dar, na verdade, mais liberdade pra alguém pegar o teu código, né? O teu projeto ali e modificar e redistribuir da maneira que ele achar melhor, né? Bom, a proteção de patentes, né? Que é mais um nível aí. Se você deseja proteger suas patentes, a licença APES pode ser uma boa opção também. Já que ela exige, né? Que você mantenha ali as patentes inalteradas, tá? As atribuições originais, no caso. A natureza do software. Para software que será utilizado em servidores e acessado pela rede, a GPL pode ser a mais adequada. Essa aqui é justamente aquela que a gente viu agora, né? Ela se encaixa mais nessa questão de projetos, né? Servidores que são acessados pela rede e tudo mais. Software que vão ser acessados pela rede. Aí a rede vai depender de cada projeto. Na rede local, se vai ser em nuvem, não sei. A questão de compatibilidade com outros projetos. Aí aqui que tá um negócio interessante, né? Porque não basta só você querer migrar uma licença, né? Tem que ver se esse projeto seu vai ser aplicado em outros projetos que a licença é diferente. Aí quebra as pernas, entendeu, galera? Porque daí o cara tem que fazer uma forma de manter uma licença que vá se adequar à maioria dos projetos que o dele vai estar ali junto, né? Sei lá, de repente o cara desenvolveu alguma feature, alguma função para um software, alguma coisa ali que tenha muitas permissões. E aquele software que vai atribuir, tipo, um plugin, por exemplo, não permite que essas permissões sejam todas abertas, né? Aí o cara tem que, entendeu? O cara tem que adaptar o código dele, né? Talvez um plugin que ele tenha criado para algum software ali para se adequar à licença do software que vai ser aplicado. Bom, vamos ver se eu entendi, tá? Se eu tiver errado, me corrija nos comentários. Mas digamos que eu quero desenvolver o plugin para o OBS. E o OBS, ele tem uma licença restritiva. E o meu plugin, ele é totalmente permissivo. Então, não dá compatibilidade, entendeu, galera? Não casa. Entendeu? O meu software, ele tem que estar adaptado. Eu acho que com uma licença que seja compatível com a licença do OBS. OBS, porque daí vai manter a originalidade do projeto principal. Eu acho que é isso que eu entendi nessa parte aqui, tá? Mas enfim, então leve para me corrigir nos comentários, tá? Eu só fiquei curioso e queria compartilhar mesmo com vocês, tá? Considerações importantes. E aqui a gente vai finalizar esse vídeo. Mas, bom, é copyleft. Algumas licenças como a GPL, a AGPL e a LGPL são conhecidas como copyleft. O que significa que qualquer trabalho derivado desse deve ser licenciado sobre os mesmos termos. Que é aquilo que eu tinha falado, né? Tem que manter a atribuição. Não adianta, cara. A maioria das licenças exige que a atribuição original seja mantida. Patentes, algumas licenças incluem cláusulas sobre patentes. Enfim, é igual uma marca que cria algo, né? Aí vem uma outra empresa e compra, né? Aquele projeto. Porém, a patente continua sendo da empresa que criou primariamente. É mais ou menos assim que funciona. É soft livre e soft open source. É um projeto de comunidade, mas cada comunidade, cada desenvolvedor tem suas próprias licenças e suas próprias patentes que eles querem manter preservadas aí. Então, isso impede que muita coisa seja implementada nas distribuições, no software livre, né? É igual o drive da NVIDIA. Esse problema todo que a gente tem com o drive da NVIDIA é justamente por causa de toda essa questão aqui, né? Basicamente, se resume a toda essa questão de licenças, né? E o que é viável para ela, né? De abrir ou não. Então, que parte do código do drive dela, da proprietária, ela poderia abrir ou não, né? Então, como essas licenças mexem muito com essa questão do desenvolvimento do software e das premissões que a comunidade vai ter, né? Para acessar esses códigos, então, a isso, né? A NVIDIA tem sido muito resistente, tá? Bom, e ela, querendo ou não, cara, ela tem um trono, né? Quando se fala de GPU e inteligência artificial, a NVIDIA tem um trono de mercado, né? Então, talvez, na visão dela, se ela abrir muito o código dela, talvez ela comprometa a tecnologia, a segurança do próprio drive, né? E aí? E eu, cara, vou ser sincero. As experiências que eu tenho tido com algumas comunidades Linux aqui no YouTube, não todas, tá, pessoal? Pelo menos aqui no canal, eu acho que eu tenho uma das melhores comunidades, assim, de pessoas, né? Eu acho que 80% de quem me assiste, quem está inscrito no canal, pensa como eu, tá? E pelo menos compreende a minha forma de pensamento. Mas se eu fosse olhar pela minoria, realmente tem algumas comunidades que são terríveis, tá? Eu, se eu fosse o dono da NVIDIA, por exemplo, e eu soubesse lá no fundo que, abrindo o meu código, eu iria estar comprometendo a segurança do meu software, do meu drive e da minha tecnologia, cara, ou ia ficar muito resistente a compartilhar isso? Muito. Muito, cara, porque são os seres humanos. Os seres humanos, cara, não são confiáveis. Simples assim. Ninguém é confiável, tá? Pelo menos é assim que eu penso. Bom, aqui tem alguns sites, tá, que você pode estar pesquisando. Aqueles que eu tinha mostrado lá no início. Deu uma lida lá, eu também vou parar pra dar uma lida, e se eu descobrir alguma coisa, é interessante. Eu vou compartilhar com vocês. Peço desculpa se eu passei alguma informação aqui que tá incorreta, ou se eu não consegui explicar muito bem alguma coisa aqui. Mas eu quero começar do zero com vocês. Eu não vou estudar, 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 e vir aqui e fazer um resumo, né, só do que tá certo ali e passar pra vocês. Eu quero começar, basicamente, esse estudo junto com vocês. Então, isso aqui, basicamente, eu tô estudando com vocês. Eu não tô ensinando, tá? Eu tô estudando com vocês, é diferente. ensinar, e se eu já soubesse tudo isso daqui, viesse aqui e fizesse um vídeo pra ensinar pra vocês. Mas aqui é basicamente o vídeo de estudo com vocês, que eu vou começar a fazer aqui no canal. A gente vai tentar entender junto como funciona o Linux, como que é o software livre, né, o open source na raiz, tá? E por que eu me interessei nisso? Cara, porque o Gabriel, ele tem uma ideia muito parecida com a minha do software livre, do Linux, tá? E eu fiz uma pergunta pra ele lá, que era o que ele achava sobre a questão da NVIDIA não abrir o código do drive dela pra comunidade. Eu perguntei, basicamente, se ele achava que ela era certa ou errada. E a resposta dele foi a que eu esperava que ele desse. Que é justamente, ele não acha que a NVIDIA tá errada, né? E depende muito mais dessa questão das licenças do que propriamente da NVIDIA ter a boa vontade de abrir o drive. Foi basicamente que a resposta dele, tá? Não foi exatamente com essas palavras, mas foi basicamente o que eu entendi. E é aquilo, cara, é aquilo que eu falei. É aquilo que eu já tinha falado pra vocês. A NVIDIA é uma empresa gigante, cara. Ela não vai arriscar a tecnologia dela, a segurança do software dela, né? Por causa de 1% do mercado, entendeu? Porque a Linux hoje, querendo ou não, cara, tem 3% de mercado, chegando a 4% agora, né? E aí, 3% dessas pessoas utilizam a AMD. Por quê? Porque a AMD já abriu completamente o drive. O drive mesa é totalmente da comunidade, desenvolvido pela comunidade. Entendeu? Então a AMD, ela não tá preocupada com o drive dela pra Linux. Ela vai lançar a versão lá, entendeu? O AMD GPU Pro com os recursos proprietários e acabou, cara. Mas ela sabe que a galera vai comprar a AMD porque tem um mesa. E ela sabe que o mesa funciona melhor pra placar dela no Linux. Então pra ela é lucro, até mesmo pelo pote da empresa. É uma empresa que vale bem menos que a NVIDIA no mercado. Se você for comparar, sim, o valor das duas hoje em dia. Então a AMD, pra ela, é vantagem. Entendeu? Ela abriu o código do drive dela sabendo que a comunidade vai fazer o melhor pra aquele drive ali da comunidade. E já pra NVIDIA não é viável, cara. Entendeu? Porque tem muitas coisas em jogos em relação a essa questão de licenças e segurança do próprio código, né? Pelo menos é assim que eu vejo. E resumindo, galera. Eu vou tentar trazer o Gabriel pra gente conversar. Pra ele poder me explicar melhor ao vivo sobre isso. Eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana. Não sei se ele vai ver esse vídeo. Mas eu vou já deixar aqui o meu convite. Eu quero marcar com ele pra... Eu vou ler mais coisas com ele. Eu achei bem interessante. Ele é um cara que entende bastante. E a forma como ele explica as coisas, né? Dando exemplos e tudo mais. Eu achei muito bacana. Então foi o que me inspirou a trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Bom, aí no próximo vídeo eu vou tentar trazer mais algumas pesquisas pra gente bater um papo aqui, tá? Bom, espero que esse conteúdo que tá escrito aí, né? Esse slide que eu passei pra vocês. Espero que tenham também incentivado vocês a pesquisar um pouco mais sobre como funciona a licença no Linux. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você não for inscrito, vai se inscrever no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações, tá, pessoal? Valeu, vou ficando por aqui. Fechou? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho